Fala galera, estamos aqui para falarmos do novo treinador do Santos, na verdade não, do novo velho treinador do Santos, o Santos que apresentou o seu novo treinador, então se liga aí, você vai ficar sabendo tudo a respeito do novo técnico do Santos, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação para você ficar informado de tudo que acontece aqui no Mundo da Bola, porque aqui futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura, se liga aí, depois da vinheta a gente vai falar sobre o novo velho treinador do Santos. A gente falou muito essa semana sobre o Santos por conta da demissão do Jesus Aldo, você assiste aí, os vídeos no card aí em cima, clica lá no card e vê tudo que a gente falou sobre a demissão do Jesus Aldo. E o Santos apresentou o seu novo velho treinador, o Cuca que já passou pelo Santos por duas vezes. A última passagem, inclusive em 2018, foi conturbada. Ele pegou o time próximo à zona de rebaixamento, até fez uma campanha interessante, mas saiu reclamando da diretoria, principalmente por conta dos mandos de jogos. O Cuca gostava e gosta de jogar os jogos em casa, na Vila Belmiro, e o Santos jogou com alguma frequência no Pacaembu e foi razão de divergências entre ele e a diretoria do Santos. Saiu reclamando e agora está de volta numa situação bastante diferente, porque ele já deu a declaração durante a entrevista de apresentação que ele está ciente da condição financeira do Santos, que é terrível. Terrível é pouco. É mais do que terrível, é péssima. Há uma série de jogadores acionando o clube na justiça por conta de atraso de pagamento de salários, enfim. Alguns jogadores conseguindo liminares para serem negociados, ou seja, quebrando o vínculo de contrato com o clube. Ou seja, é inclusive muito difícil para o treinador, nesse momento, fazer um planejamento de elenco, porque os jogadores estão saindo, os jogadores estão se movimentando por conta de atraso de pagamento de salário. Ou seja, a situação é terrível. E ele deixou claro na entrevista dele, na apresentação, dizendo que ele está ciente desses problemas e que ele sabe que durante o campeonato é muito provável que o Santos perca outros jogadores. Isso coloca o técnico numa situação muito difícil. O Cuca é um caso bastante específico de treinadores brasileiros. É um técnico que, em determinado momento da carreira dele, mostrou, sim, bom futebol ofensivo, de posse de bola. Mas os trabalhos mais recentes do Cuca não foram bons. É um trabalho reativo, o famoso Cuca Ball, bolas laterais cobrados na área, e muita cobrança da torcida por um futebol mais bem jogado. Ele desistiu desse futebol em determinado momento da carreira dele e passou a jogar por um resultado mínimo. Um futebol ruim, um futebol mal jogado, de entrega, muita entrega na marcação e pouca possessão de bola no campo ofensivo, direção ao gol. E ele tem sido muito criticado, inclusive por mim, por trabalhos recentes que ele fez. Agora, ele tem a receita, ele teve a receita de um futebol de posse de bola, um futebol ofensivo em determinados momentos da carreira dele. A questão prática da contratação do Cuca que me preocupa é a leitura que a diretoria do Santos faz. Tinha à frente do elenco, o Santos, no ano passado, o Sampaoli, que fez um trabalho extraordinário no Santos. Um trabalho com muitas variações táticas, um trabalho ofensivo, com um elenco médio. O elenco do Santos não é péssimo, como alguns torcedores não-santistas acham, é um time médio, com alguns bons jogadores. É um time para brigar na primeira página da tabela e beliscar lá, sem dúvida, uma Copa Libertadores, brigar pela Libertadores. Tem elenco para isso. E saiu o Sampaoli, por conta de problemas financeiros e etc. Entrou o Gisualdo também, teoricamente, com uma proposta mais ofensiva. E agora o Cuca, que é simplesmente uma tentativa de um técnico famoso, mas com trabalhos ruins recentes. Fica aqui a nossa torcida para o técnico Cuca desenvolver um bom trabalho no Santos, que apresente um bom futebol, que use a base, a base, os meninos da vila são famosos, e que ele consiga montar um time competitivo, mesmo diante da parte financeira. Eu, pessoalmente, acho um erro a contratação do Cuca, acho um passo para trás, imaginaria que seria possível contratar um técnico mais moderno, mas a gente sabe que o Cuca pode fazer um bom trabalho, ele tem capacidade para isso, e assim a gente espera, espero estar errado, mas acho um passo atrás. Quem teve Sampaoli no ano passado, hoje tem Cuca. É isso que temos para hoje. Boa sorte ao Santos, boa sorte ao Cuca, novo, velho, treinador do Santos. Abraço. Ah, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Agora sim, um abraço. E aí, galera, deixe seu comentário que a gente responde todos os comentários, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço.